Hoje a gente tá aqui reunido porque vamos fazer uma mega batalha, vai ser piratas do bem versus piratas do mal E estamos usando a melhor addon de One Piece galera, então bom, vocês estão preparados? Sim Ó, como vai funcionar? Vou explicar aqui pra vocês, mano Galera, ali atrás tem um dropper, tá ligado? E se você pegar a cor verde é porque você vai ser do bem E se você pegar a cor vermelha é porque você vai ser do mal Aí eu vou falar pra vocês, você só pode usar itens e frutas, poderes de pessoas do mal ou do bem Vou dar um exemplo, se eu pegar do bem, que é a cor verde e eu quiser usar a triplo katana que é a do Zoro, eu vou poder Agora se eu pegar do mal que é o vermelho eu não vou poder usar as espadas do Zoro porque o Zoro é do bem E vice-versa, tá ligado? Se eu for do bem eu não vou poder usar ito que é a fruta do Doflamigo E se eu for do mal eu não vou poder usar a gomo que é a do Luffy, então bom, é isso basicamente Eu vou ser o primeiro ali, não tô nem aí, deixa eu ficar aqui que eu serei o rei dos piratas, vamos ver minha família Ah, mano, peguei uma família que não é tão legal, velho, peguei a família do Odem, mas tá bom, vamos ver aqui Ah, eu peguei a raça Tritão, mano, qual raça vocês pegaram aí? Tritão também Tritão Tritão, tritão Vou abrir a minha agora Abre aí Ciborgue, caraca, todo mundo pegou a raça ruim, velho Beleza Vamos, um, dois, três e... Mano, peguei do mal, velho Caraca, eu queria ser do bem, mano Gabi pegou do mal também Do bem Ah, do bem Do bem Ah, os dois do bem conversam e os dois do mal? Ah É Pode ser então, vamos aí, então, do bem versus do mal, velho, é isso, velho Cara, sendo bem sincero, eu nunca usei a fruta de alguém do mal, mano, aqui nessa área de One Piece, velho Caraca, velho, eu acho que vai ser uma experiência totalmente nova Ah, ainda tem também 32 Lucky Block, tá, velho Então, bom Eu acabei de achar um baú com o hack do animal Ah, isso que eu ia falar, galera Bom, eu pedi pro meu amigo Murilo colocar vários baús escondidos aqui no mapa Com haki, com algumas frutas e etc Então a gente vai ter que vasculhar pra achar as coisas, tá ligado Bom, eu já tô abrindo minhas Lucky Block Ah, lembrando, galera, a gente vai ter só 10 minutos pra ficar forte, tá ligado Então, bom Aproveitem bem os seus 10 minutos, tá ligado Que eu já tô aproveitando o meu, pegando várias bostas aqui na Lucky Block, velho Nossa Não tô pegando nada de bom Só os azar O sortinho Não tô pegando nada de bom, velho Ai, calma Deixa eu colocar isso aqui Peguei uma espada de pilhagem Mano Ai, mano, eu peguei uma espada de afiação, mas não peguei pilhagem Uh, maçã dourada Nice, então eu já sei quem focar E aí, Gabi? Já vamos focar no Rhinos, mano É, dourada também Já vamos focar nos dois, mano Oi Oi Vem aqui Calma aí, calma aí, tio Ai, peguei cap, nice Eu achei uma coisa Ah, o quê? Vamos focar ele, né? Vem aqui Calma, calma, que eu já vou, Gabi Aí, deixa eu pegar esse XP que mano da vida Cadê? Tô aqui perto do João O que você achou? Vem aqui ver se você quer Calma, já vejo Não sei Calma Vem cá, vem cá, vem cá Calma, calma, calma que eu já uso Pera aí Tô te vendo Pronto Calma que eu já uso É, eu não sei o que que é, mas eu tô usando XP Uh, você achou o baú do Doflamingo Aham Caraca Mano, eu nunca usei a Ito, mas seria uma boa, velho Perdemos Mano, eu vou guardar, mano A Gabi achou o baú do Doflamingo, velho Olha aqui, Haki do Conquistador do Flamingo Capa do Flamingo e Ito Mas eu não vou usar ainda não, mano Talvez eu possa usar outra coisa, mano Cara, o bom que agora E nada Calma, velho Pô, obrigado, Gabi Caraca O bom que agora eu só vou precisar fazer o Haki da Observação, tá ligado? E... É, o do Rei eu já tenho E o do Armamento, né, mano? Bom, do Armamento é com o Reini, mano Deixa eu ver aqui Calma Pilhagem Mano, eu tô sem pilhagem Boa Pilhagem, né? Vocês são do bem, né? Vocês são do bem, né? Vocês são do bem Então, eu achei o baú do Luffy Mano, tava do... Rinos Rinos Tava do seu lado o baú e você não viu, Rinos É... Tava do seu lado, Rinos Mano, então... Eu não vi Eu tô com o baú do Luffy Eu troco Esse é o Rinos Eu troco Ai, ai, que susto Mano, eu troco... Eu troco por pilhagem Uma pilhagem e uma cap O baú do Luffy Se for isso, eu não troco Eu vou tacar fogo Se vocês não trocar Tem uma... Então, falta pilhagem Senão eu vou jogar fogo Uh, peguei o Haki da Observação também, né? Ô, Gabi, você quer a fruta? É a gomo-gomo Você quer... Você quer a... É a gomo Eu fiquei ágil Não, então... Não, eu troco por pilhagem Por pilhagem Tem que ser no mínimo Uma espada de diamante Por pilhagem E cap Ah, então Não temos negócios Então eu vou tacar fogo Na gomo-gomo, mano Vocês estão perdendo A melhor fruta da anda, velho Cadê, Gabi? Você tem... Nada Ô, Gabi, você tem um isqueiro aí, velho? Eu tenho Calma aí Já pego Beleza Você traz aqui pra mim, velho Mano, eu vou tacar... Mano, vai doer meu coração, mano Mas eu vou jogar... Mano, é sério Eu tô jogando... Eu vou tacar fogo Não, mas gomo-gomo Porque vocês são mão de vacas, olha aí Vem cá, vem cá Vou jogar no chão E eu vou roubar Mano, eu troco por duas capes No teu cap? Tá, beleza Cadê, Gabi? Dropa aí, dropa aí Coloca mais, coloca mais Coloca mais Aí Beleza Nossa, mano Mano, olha o que os caras perderam, velho Nossa Você viu isso, Gabi? Ele passou aqui pra tentar pegar Vai pegar no fogo Pega lá no fogo Lá, ô bocó Tudo isso porque eu não quis me dar uma pilhagem, velho Vamos ver nada Você quer pilhagem, Crazy? Ah, eu queria uma pilhagem Ah, por isso eu vou te matar Uh, peguei uma coisa boa Deixa eu ver Ela é de ouro, mas tem pilhagem Ah, de ouro, velho Bom Acho que de ouro é a pior espada, né, mano? Eu ouvi bem Ou um tal de Adventure Rhinos Tentou me ameaçar, velho Ele tentou É Esse cara tá ousado, né, mano? Você tentou me ameaçar, Adventure Rhinos Ele tá abusando, hein? Cara, sim, mano Mano Deixa o PVP ficar um Você vai ser a primeira pessoa que eu vou focar, mano Ah, eu bati no Reign Nossa, meu Deus Calma Isso mesmo Não tem problema eu bater no Reign Cara, porque eu não tô conseguindo saber o hackei Ele vai ficar te seguindo Ele tá te seguindo, Crazy? Ah, então não tem problema, não Deixa ele me seguir Te ajuda? Não, não, não Calma Ah, ele me deu o poder Nossa, eu sou o cara mais... Aqui do rei Tipo João, você não falou Ah, ele não cai no hacke do rei Nossa Caraca, mano Esse Reign é muito pilantra, velho Mano, ele regenera, mano Cara Mano, tem como Ai, velho Tem como eu fazer um Farms automático, Gabi Como? Já ouviu falar do poder da gaiola? Não Não, não Já ouviu falar do poder da gaiola, Gabi? Já Então, é um Farms automático, velho Ah, mano, eu tô morrendo até pra pirata, mano É que eu tô sem XP Ah, é que na real eu fiquei batendo em... Eu fui burro agora, mano Ô, Crazy Oi Olha o que você perdeu O que eu perdi? Sabe o que eu descobri? Hã? Eu tenho uma pilhagem 3 e uma espada de nenderite É, então, você que não quis trocar, então, quem perdeu foi você É você que perdeu, né? É Bom Agora que eu fui pra saber Então, eu não sei qual a espada do Maúza, tá ligado? Eu não sei qual a espada do Maúza O Killer O Killer? Eu acho que ele é do Maúza Não sei, não sei Olha o nome dele Mano, o utêncio é que eu não tô achando muito mob, velho Cadê os mob daqui, mano? Nossa, ele vai conseguir lá... Eu vou ter que ir lá pro outro... Nossa, velho Ah Perdão, eu tava pensando pra botar ele ali do lado, velho Mas, pô, tá bem embaixo, mano Cara, eu acho que eu vou gastar toda a minha espada já de... Nossa, calma Mano, o pá sem nível é muito difícil Sem XP é muito treta, velho O pá sem XP é muito Cara, eu tô só com 40 de vida, mas se eu usar meu haki... Calma aí Pronto Aí é foda, né? Ah, eu preciso de 30 de XP, mano, pra usar o haki da observação Tá explicado porque eu não tava conseguindo usar meus haki, velho Caraca, mano Bom, eu tô com... é, 20 de XP, velho Mano, e a gente tem 4 minutos ainda pra farmar Então vai ser 4 minutos de eu ficar mais forte que vocês, velho Nossa, o tenso é que eu só acho raining, mano Tá triste, velho Não, é, mais ou menos, velho Não vou falar que tá ou muito triste, mas... Ó, por aqui é Crazy, que tem bicho, ó Calma Eu tô... eu tô derrotando esse bicho aqui Mano, eu tô com... Crazy, eu te dou uma espada de pilhagem 3 Calma Mano, eu tô só com 10 de vida, mano Eu tô com 10 de vida, mano Mano, por que você vai me dar uma espada de pilhagem 3? Acho que eu vou aceitar uma espada do meu rival Ah, você é meu haki inimigo agora? É lógico, você é do bem, eu sou do mal, mano Você esqueceu? Virar o Luffy aqui, tá ligado? Não, não tem como você virar o Luffy, né? Até porque eu queimei os itens dele É... Ah, não E se eu pegar no baú? Bom, se você conseguir pegar no baú, você pega Mas lá tinha tudo Tinha o haki dele Haki da observação Do armamento Tinha tudo Tinha a roupa dele E eu simplesmente... Então, Crazy Tem alguma fruta aí pra negociar? Fruta pra negociar? Cara, como eu já tô com a Ita Eu não abri nenhum baú, mano E se eu falar... Vou abrir É, então, vou abrir agora E se eu falar pra vocês Que vai ser a primeira vez da minha vida Que eu vou jogar de Ita? Sério? Sim, vai ser a primeira vez que eu vou jogar de Ita Eu nunca... Nunca bateu vontade de jogar de Ita, tá ligado? Nunca, nunca bateu vontade Mas... Hoje bateu Nossa, isso é isso Sim, hoje bateu vontade de jogar de Ita É que, cara, tipo Normalmente eu sempre uso Frutos de personagens do bem Tipo, eu gosto de usar a Mera Eu gosto de usar a Gomo Eu gosto de usar... Não, se bem que do mal Eu gosto de usar... Eu gosto de usar... Agura Agura... Ah, do Enel é a Gura Não, pera É a Gura ou é a Gura? Não sei Ah, a Gura Agura É, eu gosto de usar a Gura Eu gosto de usar a Gura Eu peguei uma fruta aqui, meu Você pode me ajudar dizendo se ela é boa ou não Eu peguei a Mago Mago A Mago? Putz, ela é de Almirante, Gabi Eu não sei se você vai poder usar Porque, bom Piratas do bem Vai ser pirata tão mal, né, Gabi? Eu posso usar ela? Então, não tem certeza Eu acho que não Eu peguei uma fruta ruim, velho Qual? A Bari 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 Bari? Caraca, mano Que azar, velho A Barrier não é tão ruim, não, mano Na real, nessa Adam, ela é ruim sim, mano No mundo de One Piece, ela não é tão ruim, não Mas nessa Adam, ela é ruim sim, mano No mundo de One Piece, ela é... Ela não é ruim, quebrava É, no mundo de One Piece, ela não é ruim, não, mano Mas, bom, na Adam, o de One Piece, ela é horrível Tá, achei um vendedor Era tudo isso que eu queria, velho Só um vendedor, mano Calma aí Você tem aqui da observação? Da observação, tenho Eita, não tenho Por algum motivo, eu não tô conseguindo usar o meu do armamento, velho Bom Você equipa ele com o direito? Consegui, consegui, consegui Sim, eu tô... Não, pô, Gabi, você é sério que você quer me ensinar a jogar essa? Ué, vai que você tava... Não, o meu tá bugado, eu não tô seguindo Ah, é porque eu peguei o errado Eu peguei o haki do armamento Ryu, mano Eu também tenho ele Ah, esse daí não dá pra usar, velho Que merda, eu vou ter que fazer um haki do armamento Fico triste com isso, cara Ah, é bom você ficar triste mesmo, mano Porque se você fazer o haki, eu acabo com sua raça Oi Mano, eu espero que essa eu possa usar Mera, Mera Não, é do bem Usa como troca, Mera Usa como troca, usa como troca Troca a Mera Troca a Mera se os caras tiverem uma Dragon Ou uma Suna, tá ligado? Eu troco por pilhagem 3, hein, Gabi? Não, não, não troca por pilhagem 3, não Não, não troca por pilhagem 2 É, mas é de... Não, não troca Não, não, não Eu não quero pilhagem Não, por pilhagem não Por pilhagem não Gabi, você só troca se os caras Dá uma Suna Ou uma... Uma Dragon Eu não aceito nada, Gabi Não, não troca, Gabi Só pela Suna Por isso que é tanta Suna Bom, porque a Gabi não pode usar... É, porque é do mal E eu tenho... Ela tem que usar a fruta de personagens do mal Você quer que eu... Que eu dou o que pra Gabi? Ah, sei lá Não tem sentido Ah, não, mano Vi a fruta... Vi a fruta da pét... Não, não sei... Não sei nem que fruta é essa Eu vou comer a minha fruta já Beleza, come a minha fruta Triste Vamos lá Vamos armar aqui Cara Tá com quanta vida aí, Crazy? Um pouco Um pouco Beleza, sim Qualey, eu tenho um baú de diamante aqui pra abrir Que fruta você acha que é boa? Cara Pra vir Mano, eu já falei Ah... Mano, fruta boa Hum... Fruta boa Cara, é difícil falar Tem muita fruta boa Sim, tem muita fruta boa Calma, eu tô tentando lutar contra o Rayleigh Mas, bom A Yu Yu Ah, mano, o Rayleigh regenera, mano Para de regenerar, velho Puta Eu tô imaginando o Crazy Tipo, batendo no cara, velho Adventure, isso tem... Tem... Beleza Mano, eu vou ter que usar uma maçã contra o Rayleigh Tem Eu tive que usar uma maçã contra o Rayleigh Porque eu não sei que era o mesmo bagulho Mano Foi mal Eu vou usar esse daqui contra o Rayleigh, galera Vocês vão achar que é burrice Mas vocês vão entender Ele regenera muito rápido Sim, vocês vão entender o porquê eu tô usando isso Batei Beleza Não, não Ah, velho, que imbecil Beleza Foi Boa Não, o Rayleigh veio regenerar pra cima de mim, mano Caraca, velho Rayleigh desumilde É, mó imbecil Mano, e o chão limpou bem na hora que eu fui pegar Mano Beleza Eu tenho que upar Agora eu tenho que upar só o meu negócio, mano Eu tenho que upar só o meu negócio, velho E aí, galera Vamos dar só mais uns 3 minutinhos pra nós upar, mano Sim, sim Ah, pode ser, pode ser Pode ser Aí, galera Falta um minuto já, mano Acho que é o tempo suficiente de todo mundo ter farmado, né, velho Eu tenho que falar, mas já falando, achei uma dragon, hein A dragon? Ô, Gabi Eita Mano, pra trocar eu tenho uma up, tá ligado? O que que você tem, Gabi? Pode ser, pode ser Eu tenho a Mago, Mago Nomi e a Mera Mera Então, qual vocês quer dessas? Ah, velho, veio a Suna, mano É o quê? Você vai querer trocar pela up ou pela Mera? Pela up, pela up Pela up? Então, cadê você? Tá atrás de Chico Tá atrás? Ô, Gabi, você troca? Aqui, ó Mano, não precisa trocar, não É Tá, dê a up aí Tá, Gabi, usa essa aqui Gabi Gabi, isso daqui é tipo a Gomo Gomo, tá ligado? Mano, se você souber usar a Gomo, você usa essa fruta bem Eu acho que a Gomo é melhor, na minha opinião, tá ligado? Mas é praticamente a mesma coisa, velho Posso comer ela já, então? Pode Oi Crazy, você quer a Suna? Não, mano, eu já tenho aí, tu, velho Já tô, já tô bem, já tô bem Aqui Não posso pegar a Suna Não posso comer Agora eu tô realmente bem Ai, ai, galera Mano, desculpa falar Mas se ajoelhem, porque curvem-se diante de um rei E não tem perdão pra traidor, sabe por quê? Por quê, mano? Ah, tá ligado, né? Sua família é trapinha É isso Então, mano Vamos dar o PVP on, velho Calma, deixa eu me organizar aqui Mano, pior que o de frango, eu tô ruim, mano Opa Tá, faz assim Uh, pegou a Gura Pegou a Gura? Melhor Eu tenho a Gura já Eu já comi a Gura Pronto Ih, rapaz, ó os caras aí não conseguindo Ai, ai Fica o Tri Peraí, eu vou pegar um pouquinho Ai, 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 papai Mano, eu tô bem, galera Eu tô bem Não é por nada não, mas eu tô bem Tá, deixa eu tirar Eu vou formar e pegar dinheiro ali, né? Enquanto isso Ah, isso aqui dá 16 de dano Bom, vamos tirar Vamos colocar esse daqui E aí, galera PVP tá on fire, tá? Só pra avisar pra vocês Mano, antes do PVP ficar on Vamos tirar esse lag, mano? Pelo amor de Deus, velho Vamos, vamos Vamos tirar esse lag? Mano, por algum motivo Você chegou a bugar até meu haki, mano Eu não sei se isso daqui é bom Ou melhor do que o outro Mas então, vocês estão prontos? Eu tô Então vai Calma aí Um Dois Três Ih, tá valendo a chincha, mano Gabi, eu recomendo você Pra muito longe de mim Nesse exato momento, tá? Tá o Rinos? Cadê? Não Ele tava aqui do meu lado Tá Eu vou atrás Ah, você tá aí? Então sinta Ô, Gabi, deixa eu voar aqui rapidinho E aí? Pronto Corre Beleza Ai, que socorro Ai, toma Ai, calma Fiz merda Tá, fica preso aí Nossa Meu Deus Meu Deus Quem Meu Deus Nossa Alguém Alguém Sente o poder de gura Ah, quem tá de gura? Eu mesmo Você Pronto Calma Ai, ai, doeu, ai Não tem problema Você tá de gura, tá ligado? Sabe por quê? Agora vem aqui Tô achando que eu conheço a tua gaiola Tu vai fazer alguma coisa? Faz nem cosquinha Não, não vou fazer nada E aí? Cai no chão Não Tira uma vidinha legal a gaiola? Tirou, tirou Tirou a vidinha Você falou mal da minha gaiola? Por que você falou mal da minha gaiola? Ah, não Não, você falou que minha gaiola não faz nada? Toma Calma, eu quero só ganhar um tempinho Beleza, pode usar aí o que você quiser Rino, você tá só fugindo aqui, hein? Pronto Claro Fica aí Olha o dano que você dá Ah, mano A sorte que eu colo da minha gaiola não foi Pera Calma Ai Uh, quase Quase, 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 quase Putz, você deve estar muito na merda, velho Mano, tu deve estar muito na merda, velho Beleza? Só que não Não? Caraca, tá Bem tranquilo Nossa, você fez eu voar, mano Beleza Ai Mano Tu quase me levou, mano Ou frutinha pelona, mano Beleza E aí? Caraca, tu não vai de vala nunca, mano Quanto Caraca, quanto você tem de capa? Você sabe que só pode usar cinco, né? Eu tinha exatamente quatro Tá, e agora? Tá com uma só? Uhum Mano, muito obrigado por me falar, soldado Beleza Comilde Deixa eu arrumar meu inventário Pronto Tá Você vai usar essa só uma agora E a Gabi aqui do lado Você vai usar essa só uma agora Você vai usar essa só uma agora Já usou? Não Nem eu vou usar Então Você vai ter que usar Você vai ter que usar Beleza A vida tá de boca ainda Então vai Vamos ver o quanto você tem Com essa vida aí Beleza Vamos andar pra cima Pera Caraca, mano Esse bagulho é muito chato Beleza Não fez mais nada Toma aí, Gabi Mano, a minha estratégia é Calma Eu gosto da minha única fruta, né? Vai Vai, calma Minha estratégia é Prende você aí Agora usa a gaiola daqui Vai daqui, Gabi Por favor E aí, deu dano? Mano, um pouco ali Deu dano? Tá comendo maçã normal? Acho que a maçã normal tanca Tá tancando Tá tancando aí Socorro, galera Beleza Nossa, velho Fruta chata do inferno, mano Mano, que fruta chata, mano Mano, que fruta Que fruta chata, mano Vou ter que comer Vou ter que comer Caraca, mano Que fruta chata, mano Beleza Vamos fazer aqui Calma Eu vou esperar voltar meu bagulho, né, mano? Eu não sou bobo Calma Vem aqui pra mim Vem então Volta a gaiola Tá, beleza A gaiola voltou Boa não, hein Mano, a minha estratégia é Ah, quase, mano Puta, eu queria pegar você No final da gaiola, velho Você quer ver eu te puxar pra gaiola ainda? Matei Nossa, morri Vou morrer Boa, boa, Gabi Vem aqui, vem aqui Vem aqui, Gabi Onde você tá? Onde você tá? Tô aqui Ah, droga, mano Esse cara é muito sortudo, velho Espera Calma, ele vai ficar preso, Gabi Ele vai ficar preso agora Calma Nada Certeza que não? Calma aí Ih, caramba Beleza Tá, ele já tá sem a armadura 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 Nice, Gabi, mano Pô Ô, João Você tacou bem Mano, é que eu não sei usar a gaiola Sabe o que era a minha estratégia? Pegar você por sem querer No finalzinho da gaiola E você bater nela, mano Eu nem usei a full form Eu tava usando a outra Não, mano Ela é muito OP, mano Tá, poxa, mano Ó, ó, dá um tap Arrematou Dá um tap em mim Só pra você ver, Gabi Dá um tap em mim Com a full form Se liga Vai Tá, po... Você tirou 30 e pouco de vida, mano Tá, poxa Meu Deus Nossa, e eu esqueci de ativar até o meu haki Eu nem tava usando o meu haki, mano Você acredita? Ah, o bom que... Eu tava Eu não Vocês não estavam usando o frutalogia, né? Eu acho que... Não, não Vocês estavam sem frutalogia, velho Era para a Mércia Era para a Mércia Cara, mano Eu acho que se eu tivesse de haki Eu teria levado mais fácil É, bom Mais uma vez A dupla GG ganhou, né? Giovanni e Gabi Porque somos a dupla GG, né? É isso, rapaziada Esse foi o Piratas do Bem Versus o Piratas do Mal E infelizmente ou felizmente O Mal venceu E aí Legenda por Sônia Ruberti